Na temporada de balanço, nós analisamos os resultados da Vale. E será que vale investir nos papéis da mineradora? Qual o preço-alvo? É o que você vai saber no Cafeína de hoje. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína chegando do Lindenútil. Muito bem, Samiboy. Olha como vocês que nos acompanham sabem, o Cafeína também está em temporada de balanços e hoje a gente trouxe mais uma empresa de peso que o mercado está sempre de olho. É dia de falar dela, Samiboy. A Vale, a mineradora registrou mais uma vez um resultado recorde, apesar de seus números terem ficado um pouco abaixo da expectativa do mercado. A mineradora apontou um lucro líquido de 7,5 bilhões de dólares no segundo trimestre desse ano. Uma alta impressionante de 662% quando comparamos com o ano anterior. Já em relação ao primeiro trimestre do ano, a alta foi de quase 37%. Se a gente transformar o lucro da Vale em reais, a empresa registrou um lucro de 40,1 bilhões de reais no segundo trimestre desse ano. É 7,6 vezes superior ao ganho do mesmo período do ano passado. Muita coisa. Quando olhamos para a receita líquida, o aumento foi de 117%. Já a EBITDA ajustada teve uma alta de 33%. No entanto, ficou abaixo do esperado, mesmo batendo recorde. 5,5% abaixo do consenso Bloomberg e 2% abaixo da projeção feita pelo Credit Suisse. Para o Banco Suisse, essa diferença aconteceu em função do aumento de 15% em relação às estimativas dos analistas em custos de produção. Porém, a própria companhia já projetou queda nos seus custos. O Banco Suisse também apontou que alguns investidores esperavam um anúncio de dividendos extraordinário, o que não aconteceu, pelo menos nesse momento. A expectativa é que venha se concretizar nos próximos meses. Mas para a alegria dos investidores, a empresa já sinalizou que vai pagar pelo menos 5,3 bilhões de dólares em dividendos até setembro. No entanto, o montante final e as datas de pagamento ainda serão definidas pelo Conselho de Administração. A expectativa é que seja um número superior à cifra inicialmente apontada. Para analistas do Credit Suisse, os yields devem ser próximos do patamar de 10% em 2021. Ao que tudo indica, a Vale não cogita mudar a sua atual política de dividendos, mas deseja uma maior visibilidade em relação a possíveis mudanças na tributação de dividendos da proposta de reforma tributária do Brasil. Isso porque se a proposta de tributação de dividendos das empresas for aprovada, muitas delas, assim como é o caso da Vale, devem correr para distribuir seus lucros antes de enfrentar as novas regras de tributação. Então, está explicado também o movimento da mineradora VIA a poder divulgar dividendos extraordinários em um futuro próximo. E a Vale tem um alto volume de produção, tem também um minério de boa qualidade, tem também uma baixa necessidade de investimentos nessa conjuntura, além de um nível de endividamento relativamente controlado. Tudo isso junto possibilita essa expectativa de farta distribuição de dividendos. Analistas do Bradesco BBI reafirma a recomendação de compra da Vale com preço-alvo de R$ 133. O No Invest recomenda os papéis a R$ 130. Já o Morgan Stanley mantém sua avaliação das ações da mineradora, com uma expectativa acima da média do mercado para os papéis negociados em Nova York, estamos falando das ADRs, com preço-alvo de US$ 27. O atual panorama para o setor é que há uma certa preocupação com a trajetória dos preços do minério de ferro em um futuro próximo por conta das restrições de produção impostas na China. Existe também uma certa preocupação com questões ambientais, além da percepção cada vez maior de preços em patamares insustentáveis. Além disso, o mercado imobiliário na China também preocupa, começando a apresentar problemas de crédito e de demanda por imóveis, um dos grandes motores do setor de siderurgia e, consequentemente, do minério de ferro. Porém, os analistas do mercado, tanto nacional como internacional, continuam otimistas com a mineradora e não mudam sua tese de investimento. Ou seja, para eles, o setor de commodities deve seguir forte e permanecer aí pela próxima temporada. E o que fica em dúvida, principalmente agora pelas interferências da China, é o preço do minério que tem flutuado bastante. É, a Vale já sinalizou que vai aumentar a produção de minério de ferro nos próximos dois trimestres, além do avanço em algumas outras atividades. A previsão é de terminar 2021 com uma produção de até 335 milhões de toneladas. A empresa também prevê manter prêmios elevados sobre seu minério de ferro até pelo menos o primeiro semestre de 2022, mas com o suporte do crescimento da economia chinesa e outros países, além de uma maior demanda pelo produto, ou seja, minério de ferro de maior qualidade, como é o caso deste produzido pela Vale. É, resumindo, os pontos que podem favorecer a Vale daqui para frente vão desde mudanças estruturais do setor de siderurgia na China, a tendência de queda nos custos de longo prazo, a retomada da produção, já que foi afetada dado o desastre em Brumadinho, além de dividendos elevados. E por falar em Brumadinho, o acordo entre a Vale e o governo de Minas, para encerrar as disputas judiciais quanto ao valor necessário para reparar a cidade, clareia o horizonte da mineradora. Mesmo elevando seus custos com isso, foi uma batalha que teve seu desfecho, apesar, obviamente, de não reparar as vidas perdidas e muito menos os danos ambientais. Alguns desses, né, danos permanentes e sem estimativa de retorno num prazo ainda que longo. Olhando para o próximo trimestre, a expectativa é que, se o real seguir desvalorizado e se houver uma maior alta da demanda chinesa, o que é esperado é a previsão de outra temporada de bons resultados. Agora, dito isso, a gente não pode esquecer que a Vale é a maior produtora mundial de minério de ferro e níquel, além de ter a sua vantagem competitiva também na qualidade do que produz. Vamos agora para o Giro de Notícias. E a Mercedes-Benz vai produzir ônibus elétricos no Brasil. O projeto da montadora está sendo conduzido por equipes da fábrica de São Bernardo do Campo, com engenheiros da Demer da Alemanha. A bateria do elétrico permite ao veículo rodar 250 quilômetros sem necessidade de recarga. O plano é iniciar as vendas do ônibus no ano que vem. A Delta Airlines vai impor uma cobrança mensal de US$ 200 a funcionários que não se vacinarem contra a Covid-19. A companhia aérea será a primeira grande empresa dos Estados Unidos a penalizar trabalhadores que se negam a ser imunizados. O aumento de casos da doença devido à variante Delta foi um motivo apontado pela empresa para a adoção da medida drástica. A corretora de criptoativos Binance retirou a possibilidade de traders brasileiros negociarem contratos futuros em suas plataformas. A decisão vem após a pressão regulatória da CVM. Além disso, a corretora também passou a exigir mais dados dos usuários, como documentos pessoais, além de verificação facial. Notícias giradas, mais um cafeína para a conta. Valeu? Deixa o like aí e se inscreve, hein? Se inscreve no nosso canal. Um abraço. Tchau!